Rádio Rio de Janeiro No Rio 10 e 55 brasileiros e franceses se unem para elaborar tratamento de certos cânceres Lompão Rio Notícias A Assembleia Legislativa do Rio aprovou o programa de reciclagem do coco verde O objetivo é estimular o aproveitamento desse recurso natural Que gera um problema na vida útil nos aterros sanitários O coco é capaz de oferecer diversos produtos para o dia a dia do ser humano Só a casca desse alimento, por exemplo, é capaz de produzir colchões, palmilhas e fibras vegetais A lei foi sancionada pelo governador Luiz Fernando Pesão e publicada no Diário Oficial nesta terça-feira Michel Temer deve enviar ao Congresso nesta semana um projeto para privatização da Eletrobras O presidente Michel Temer decidiu em reunião com ministros nesta segunda-feira Que vai enviar ao Congresso Nacional, via projeto de lei, a proposta de privatização da Eletrobras A ideia é que o projeto seja enviado à Câmara ainda nesta semana O governo quer dar celeridade à tramitação da proposta E por isso a enviou via projeto de lei Modelo defendido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro A estatal, que é responsável por coordenar todas as empresas do setor elétrico no Brasil Deverá sofrer um aumento de capital, do qual o governo não pretende participar A expectativa é de que sejam arrecadados cerca de 20 bilhões de reais com a operação O anúncio da privatização da Eletrobras em agosto fez com que o Ibovespa chegasse aos 70 mil pontos Maior índice registrado desde 2012 As ações da empresa também registraram alta de mais de 20% A decisão também aqueceu as ações de outras estatais, como a Petrobras De Brasília, João Paulo Machado O atacante Lincoln de apenas 16 anos foi promovido ao elenco profissional do Flamengo Considerada uma promessa das categorias de base do clube O garoto se apresentou no ninho do Urubu com quem não foi relacionado para a partida contra o Grêmio Os demais ganharam folga Agora Lincoln passará a realizar todas as atividades com o time comandado pelo técnico Reinaldo Rueda Recentemente, ele participou da campanha da Seleção Brasileira Sub-17 no Mundial na categoria na Índia Cadernetas de poupança com aniversário Hoje rendem 0,5000% Dólar no câmbio comercial Cortado a R$ 13,2580 para a compra e R$ 13,2590 para a venda Rio e Niterói com o tempo nublado e temperatura estável Umidade do ar 83% Para amanhã, previsão de céu parcialmente nublado Nesse momento, na ilha do Governador, 24 graus Cientistas do Brasil e da França se uniram para realizar um estudo sobre um tratamento de alguns tipos raros de cânceres Ao exemplo dos sarcomas A parceria entre as nações começou semana passada Entre o hospital AC Camargo Cancer Center e uma das unidades de saúde mais conhecidas dos centros europeus O Instituto Courier Os sarcomas são tumores que afetam principalmente estruturas moles Como os músculos, gordura, nervos periféricos e tendões E apresentam a princípio um pequeno nódulo indolor Na pesquisa, os pacientes dos hospitais serão as amostras do projeto Outro foco que faz parte desse programa é a elaboração para os avanços na radioterapia No Rio 10,58 Prontão Rio Notícias Mais informações, 11h25 no Grande Jornal Rio Notícias A seguir, você vai pro programa Rio Internacional com Cláudio Ferreira Rádio Rio de Janeiro